O sarampo matou mais uma criança no Amazonas. Foi a segunda morte desde que começou o surto da doença. A repórter Marquilze Pereira traz as informações. Isso mesmo, Mariana. A criança de apenas 7 meses morreu em julho, mas a confirmação de que foi sarampo só saiu nesta terça-feira. Ela faleceu no pronto-socorro infantil da zona leste da capital. É a segunda vítima de sarampo no estado. Os números da doença só aumentam. 910 casos foram confirmados em todo o estado e quase 7 mil estão em investigação. A Secretaria Municipal de Saúde enfrenta problemas com o repasse de materiais do Ministério da Saúde para a realização dos exames. Então, o número de casos confirmados nos próximos dias deve ser ainda maior. Sábado, dia 18, vai ser o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e também contra a poliomielite. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. E no último dia de prazo para a apresentação das chapas, o PT Nacional decide no Amazonas se aliar ao PCdoB. A senadora Vanessa Graziottin é candidata à reeleição. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Patrícia de Paula. Olá, Mariana Rocha. Estamos na coletiva da senadora Vanessa Graziottin, que vai falar sobre o processo eleitoral e sobre os últimos acontecimentos em relação a esse processo eleitoral. Não existe, senadora? Na realidade, nós chamamos essa coletiva para comunicar, reafirmar a minha candidatura ao Senado Federal. Fizemos uma convenção no último dia 5 que definiu pela minha candidatura ao Senado, mas delegou à executiva estadual as coligações, delegou à executiva estadual a adaptação das nossas chapas proporcionais. Então, hoje nós estamos aqui reafirmando a minha candidatura à reeleição ao Senado Federal. Obrigada. Patrícia de Paula para o Jornal em Tempo. Obrigada, Patrícia. O governador do Amazonas e pré-candidato à reeleição, Amazonino Mendes, do PDT, além do secretário de produção rural do Amazonas, José Aparecido dos Santos, foram processados pelo Ministério Público Eleitoral por promoção de evento público no mês passado, para divulgar a distribuição de equipamentos agrícolas. O MP Eleitoral pede aplicação de multas de R$ 106.400,00 a Amazonino e R$ 5.320,00 a José Aparecido. A ação tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e aguarda a decisão do juiz relator. E a situação da rodoviária de Manaus está cada dia pior. A administração é de responsabilidade do governo do Estado, mas são os permissionários que pagam por todos os serviços do terminal, a maneira que eles encontraram de amenizar os problemas por lá. Nem parece uma rodoviária. Não tem fachada e a placa de inauguração é a única referência para quem precisa viajar de ônibus na capital do Estado. Em 38 anos, o terminal Oscar Angelim só se deteriorou. Estruturas antigas, mal cuidadas, quebradas. No sistema elétrico, a fiação é exposta. Risco para todos. Isso sem contar o desconforto para os passageiros, mal acomodados e em um calor insuportável, expostos à poeira e sem nenhuma segurança. A situação aqui é complicada. Imundiça, tudo sujo. Rodoviária, com a capital, perde por muitos de interior. Aqui não tem a menor estrutura. É vergonhoso até dizer que Manaus merece uma rodoviária. Aqui não é rodoviária. Dentro do que é chamado rodoviária de Manaus, 19 permissionários trabalham. Mas todos temem gravar a entrevista. Eles revelaram à nossa equipe que pagam pelo menos 200 reais por mês cada para manter a limpeza e conservação do local. Já as empresas de ônibus pagam o dobro, 400 reais. E é justamente esse o problema. Ninguém sabe de quem é a responsabilidade por manter a rodoviária de Manaus. Em 2012, o município transferiu o local para o governo do Estado, que designou a Sociedade de Navegação Portos e Hidrovias, a SNPH, para assumir a administração. No entanto, ela não tem amparo jurídico para fazer essa gerência. E dessa maneira, sobrou para os permissionários fazer uma arrecadação mensal para manter minimamente o local funcionando. Mensalmente, 34 mil pessoas utilizam a rodoviária de Manaus. Mas os serviços básicos, como o banheiro, por exemplo, são pagos por quem precisa utilizar. É a única maneira de ter um serviço com o mínimo de higiene. A taxa de embarque nos ônibus, que deveria custear esses e outros serviços, foi suspensa depois que a administração passou a ser do governo do Estado. Em nota, a SNPH informou que acionou uma empresa de arquitetura e engenharia para fazer um levantamento dos custos para a revitalização da rodoviária. Ao ser finalizado, o projeto deve ser apresentado ao governador do Estado. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página no Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite a todos. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.